Buscando montador de móveis em Ipanema? No Leblon, Jardim Botânico, Gávea, em Copacabana? Olá, meu nome é Jacob Vidal, sou montador de móveis particular e trabalho com a linha de móveis convencionais. Móveis convencionais são móveis residenciais fabricados em série. Conheço o processo de fabricação de móveis e desenvolvi um método exclusivo e com isso eu consigo dar garantia de um ano nos móveis que eu monto. Você pode pesquisar no Google avaliações do montador Jacob Vidal. Você vai encontrar várias pessoas dando depoimento sobre o meu trabalho. E no meu site você pode ver dicas de móveis, onde eu ensino como montar e tiro dúvidas. Você pode ver depoimento de clientes e consultar a tabela de preços completa. Visite o site www.montadorjacop.com.br Tabela de preço, depoimento de clientes, dicas de móveis e muito mais. Telefones 3251-1031 ou 964-381761 www.montadorjacop.com.br